MISPA MÚSICA Embala da bunda no clique do baio Tá gostoso, xerecão Embala da bunda no clique do baio Embala da bunda no clique do baio Embala da bunda no clique do baio Balança a bunda no clique do baio Isso é nunca esfoquia papai Repatório novo, xerecão gravando tudo O som do momento chegou, hein? Arregaça, volta pra descer Que esse é o som do momento E sabe aquele pontinho Quando tu escuta tu não para mais? E sabe aquele pontinho Quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz Sente a vibe, baby Chama Ai Bala da bunda no clique do baile 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 Basta a música Punto oficial Bala da bunda no clique do baile Segue nós nas redes sociais Lá no Insta Arroba Lucas Boquinha Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Vai pro baile de favela Pra sentar a noite toda O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando Isso é Nucas Boquinha Valeu Renan, gol RR Diretamente de Mossoró E é nóis, gol do frango Varedinha, Mãe e Kaka Tamo junto, hein Valeu do lanche Ela é novinha, ela é muito louca Eu não vou ficar só de beijo na boca Vai pro baile de favela Pra sentar a noite toda Pra sentar, pra sentar, pra sentar A noite toda Pra sentar, 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 sentar A noite toda Pra sentar, pra sentar, pra sentar A noite toda Pra sentar, 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 sentar A noite toda O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando Vem me socando Carreta do Hulk, bora o lindinho Paredão mania Paredão da elite Paredinha Niquitec Paredão atrevido Paredão do chefão Tiago download Tiago download O som do seu paredão chegou, hein O som do momento Tô O armamento dela é a bunda dela É a bunda dela Com a metralhadura Com a metralhadura E quando ela empurra E quando ela empina a bunda E começa a atirar Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou Smartbox 46, o Lava Jato do Momento E é nóis, hein? Valeu, bolinho do G4 Irana do Coquitens Derruba Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou Emprinou, atirou E desce bunda Sobe 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 bunda Oh, não vi a capulosa Vem mexer na bunda E desce em bunda, sobe em bunda Desce em bunda, sobe em bunda Desce em bunda, sobe em bunda Vai, que que é isso, hein? Desce em bunda, sobe em bunda 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 Tá gostoso? Valeu, Gráfica Uniforme Estamos juntos, hein? Irenaldo Coquetéis Panificadora Avenida Valeu, New Rodas E sexta-feira Rotineira, vou chamar Minha galerão, pra resenha Lá no posto, tá ligado Que é o gera, paredão Muita bebida, bregadeira Tá no tala, putaria Rola, solta todo mundo Em brasa, putaria Rola, solta todo mundo Vai, oh Nova e a cabulosa, vem mexer Na bunda Desce em bunda, desce em bunda Desce em bunda, desce em bunda Para não, vá Para não, tá gostoso, tá gostoso, vai Desce em bunda, sobe em bunda Desce em bunda, sobe em bunda Contrato daquele jeito 9-6-29 24-4-6 Tamo junto Vai Celta do Fofão Casa da Social Bora Marcelinho, bora Alencar Estourou Bonde do Bigodinho É, Bonde do Embado Tamo junto, hein, papai Pelo Renan RR E quer ficar com o xeregão A conversa é simplesinha Quer ficar com o boquinha A conversa é simplesinha É só lingadão É só lingadinha Bilinga na xerega Pra deixar elas molhadinha É só lingadão É só lingadinha Bilinga na xerega Pra deixar elas molhadinha Quer ficar com o bebê A conversa é simplesinha Vai Tu tira a calzinha Ele passa a linguinha Tu tira a calzinha Ele passa a linguinha É só lingadão É só lingadinha Lingua na xerega Pra deixar ela molhadinha Lingua na xerega Pra deixar ela molhadinha É só lingadão É só lingadinha 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 DR Rastreamentos Tamo junto Gráfica Uniformes Irana do Quintens Lucas Almeida Sabe com as boquinha, pai E quer ficar com o xeregão A conversa é simplesinha Quer ficar com o xerega Quer ficar com o xerega A conversa é simplesinha É só lingadão É só lingadinha E lingua na xerega Pra deixar ela molhadinha É só lingadão É só lingadão É só lingadinha Língua na xerega É só lingadinha É só lingadão É só lingadão É só lingadão É só lingadinha É só lingadão 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 Eu tô alucinado na seta da criminosa Uma seta da criminosa Uma seta da criminosa Eu vou improvisar no dia, preste atenção Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Eu tô alucinado na seta da criminosa Eu vou improvisar no dia, preste atenção Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga, joga É assim um bebidas, o melhor de Pernambuí E ela acha que eu sou bobo, fica me dando moral Mó sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem é o lúdico Quem é o lúdico E eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma cola ao cada pote, boto só ano que vem E vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira, vai tomar ré no popô Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira, vai tomar ré no popô Se ficar de brincadeira, vai tomar ré no popô E ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mó sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem é o lúdico E eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma cola ao cada pote, boto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou a colada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou a colada forte e volto só ano que vem E eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou a colada forte e volto só ano que vem E vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar é no cocô Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar é no cocô Se ficar de brincadeira vai tomar é no cocô E não cês, bora Chico divulgações Zóio divulgações, tamo junto hein Rafael da mídia, cabeça divulgações É o estouro do pendrive, babai Hoje é dia de bar, gata eu vou arrastar Meu passar eu vi primeiro, ninguém mandou tu mostrar Ela vai se envolver, o xerecão não vai negar Eu fiz por merecer E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Vou quer que o bagulho é do outro E elas vão dar má Xere, xere, xerecão Vai botando pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 vai, vai, vai E pra sentar E eu boto, 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 boto E pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Hoje é dia de barrigata, eu vou arrastar Meu passar eu vi primeiro, ninguém mandou tu moscar Ela vem se envolver, o xerecão não vai negar E eu fiz por merecer, e eu boto, 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 boto E eu boto, 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 boto Pra sentar E eu boto, 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 boto O que que o bagulho é doutor E elas vão gamar Xeré, 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 cão Vem botar pra sentar E eu boto, 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 boto Pra sentar E eu boto, 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 boto Pra sentar Conveniência do negão, estourado Alô, gordinho do G4, Alex Fuller EF, rastreamentos, bar do Wi-Fi Melhor da Zona Norte, bondo em quadro Quanto pra fudê Rapaz, tô afim de fumar um gudan Um derby Isso é das boquinhas, rapaz Eu vou fumar um derby, quanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby, quanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara, bota o feco, é pra valer Tu jogando na minha cara, bota o feco, é pra valer A vizinha jogando fácil, bota o feco, é pra valer A vizinha jogando fácil, bota o quê? A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela tá fumando um derby pra sentar na vara A perereca da vizinha tá sentando Eu vou fumar um derby, quanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby, quanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara, bota o feco, é pra valer Tu jogando na minha cara, bota o feco, é pra valer A vizinha tá jogando, bota o feco, é pra valer A vizinha tá jogando, vai, vai, vai A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela tá fumando um derby pra sentar na vara A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela vai fumar um derby pra sentar Lojosa do Sundezard GD da mídia, bota o wi-fi, e a voz Lucas é o meio Tu lançando a brava do momento Pode crer que é lançamento Isso é hit de verão, pra bater nos paredão As novinhas embrasada, tudo balançando a raba Vou mandar um desafio, pra tu chacoalhar na raba Chacoalha, chacoalha, chacoalha A tua raba, chacoalha, chacoalha Um detonando na tua raba Chacoalha, chacoalha, chacoalha A tua raba, isso é hit de momento Pra tu chacoalhar, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, a tua raba Chacoalha, chacoalha Detonando a tua raba Chacoalha, chacoalha, chacoalha A tua raba, isso é hit de momento Pra tu chacoalhar, raba Mais um do xeréco no beat, não tem jeito, né? Conhece? Lucas, vou que eu me abraço Bora, Lucas, só o sateau Lucas, vamos lá então Eu tô lançando a braba do momento Pode crer que é lançamento Isso é hit do verão Pra bater nos paredão As novinhas embrasada Tudo vai lançando a raba Vou mandar um desafio Pra tu chacoalhar É chacoalha, chacoalha E chacoalha, a tua raba Chacoalha, chacoalha Um detonando na tua raba Chacoalha, chacoalha Chacoalha, a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar, raba Chacoalha, chacoalha Chacoalha a tua raba Chacoalha, chacoalha Um detonando ruim Não para, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar na raba E trinta do Brian Tamo junto, hein Ele geradores Melhor gerador do Brasil, papai O Leandro Atuador do Chacarajal Tonificador da vida Bora roda o sininho Roda isso Eu tô trampando e hoje tá malua Mas eu só peço pra nega vela em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois semanas fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela é manicure Às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa, comida fresquinha Já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Vou pegar um dólar na Dona Maria E aviso a Itia Amanhã eu vou pagar Rezo o Pai Nosso de olhos fechados Peço Deus, obrigado pelo esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guardo na mente e no seu coração Palavras e canções que eu venho te dizer Oh bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Conveniência do Negão Representando sempre aí, papai Leocinho Bebidas Que é nó, gente Alô, Gordinho G4 Eu tô trampando e hoje tá uma lua Mas peço pra nega ver lá em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois semanas fica fácil Pagou, mas tá levantando Sou motoboy e ela é manicure Às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa, comida fresquinha Já vou temperar a salada Que a mistura tá fritando Pegar um dólar e dar a dona Maria E aviso a tia Amanhã eu vou pagar Rezo o Pai Nosso de olhos fechados E peço a Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim Agora nega olha aqui pra mim Que hoje eu tô olhando aqui pra você Guardou na mente e no seu coração Palavras e canções que eu venho te dizer E ó, bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Já é com você, bebê Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Ô, Lucas, é o site hall Valeu, lã Pé de pano, estourado Valeu, Paulinho Tamo junto, é de uma boa, papai O do frango Valeu, velhinho Muito obrigado, irmão Aquele jeito, ó Bebezão da Seasa Tamo junto, hein, papai Em fim de 24 horas Lejão Vitor Império Vem parar de frescura Então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fiquei com você A tua prima quer saber Que ela quer aproveitar Então vem pra cá, menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha Tô sentando devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar Eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar Oi, bota, bota, saca Pode penetrar A tua boa do Piauí, do Maranhão, tamo junto hein rapaz Falando do fraco, vai lendo, falando do estoura e vai Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que já fique com você A tua prima quer saber, que ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que mandar Eu quero ver novinha, tu descendo devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Boas penetras Boas penetras Boas penetras Boas penetras Central Fama Mandos juntos Centeótica Lojacione Derruba mercadoria Este é doces